Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é o que você pode esperar dele ou dela essa semana, tá bom pessoal? Opção 1, Nanamburuque, opção 2, Pai Xangô, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Pai Ogum, opção 4, Inhansan, para quem nunca teve nada com essa pessoa. E o tema é o que você pode esperar dele ou dela essa semana, tá bom? Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia da pessoa para cá, para que possamos juntos saber o resultado, tá bom? Quero lembrar vocês, tá, da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano, esse é o canal Enigma do Oriente. Desde já quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos, tem se inscrito no canal e tem ativado o sininho, tá bom pessoal? Muito obrigado por vocês estarem aqui todos os dias comigo. Quem está gostando do canal, deixa um coraçãozinho amarelo aí, tá bom? Vamos na opção da Nanã Buruquê, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e vamos dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? O que você pode esperar dele ou dela essa semana que está começando, pessoal? Mentaliza aí essa pessoa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Lembrando que esse vídeo vale para qualquer dia que você for ver, tá? Você conta uma semana do dia que você estiver vendo esse vídeo, tá bom? Entendidos? Opção 1 de Nanã, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, o que você pode esperar dessa pessoa essa semana, tá bom, pessoal? Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer energia desse ser amado para cá. Somos do canal Enigma do Oriente. Esse é o canal da Coruja. Canal Enigma do Oriente. É, desde já eu agradeço a todo mundo e desejo a todo mundo muita felicidade, muitas bênçãos e muitas realizações para todo mundo aí, tá bom? Mentalizou a pessoa? Trouxe a energia dela para cá? Então vamos lá, ó. Opção 1, opção de Nanã, por quê? Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana. Lembrando, tá, que aqui a opção 1 é para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom, pessoal? Para você que escolheu a opção número 1, o que você pode esperar dessa pessoa? Bom, essa pessoa hoje, hoje, ela deseja sim ter uma conversa com você, ela deseja ter uma oportunidade de se explicar, tá? E vejo aqui, ela já planejando em arrumar uma ocasião que ela possa vir até você para poder conversar com você. Por que que ela quer ter essa conversa? Porque essa pessoa se encontra com uma energia de arrependimento. Isso mesmo. Provavelmente essa pessoa fez alguma coisa com você que ela hoje sabe que fez uma coisa errada e tem essa energia de arrependimento, tá? Muitas pessoas, esse erro que essa pessoa teve fez com que vocês se separassem, tá bom? Sendo que essa pessoa se separou de você com muita... com muito amor ainda, com muito desejo de permanecer com você. Por pior que seja o erro que essa pessoa cometeu, essa pessoa tem sentimentos por você. E é um sentimento que depois que vocês se afastaram, realmente esse crescimento, esse aumentou, né? Esse amor que essa pessoa tinha por você aumentou e com isso aumentou também o arrependimento do que ela possa ter feito com você, tá? É uma pessoa que eu vejo aqui que ela se afastou de você pela mente, por alguma outra razão. Não foi por amor, tá? Ela te ama, mas se afastou de você, houve um rompimento. E vejo aqui uma movimentação favorável, tá? Pra essa pessoa vir até você, pra vocês terem uma conversa. E essa semana, isso está muito forte. Vocês realmente estão distantes, mas eu vejo que essa pessoa, ela vai arrumar um jeito, uma forma de vir até você, de te encontrar, pra poder ter uma conversa com você. Essa conversa se trata de uma estabilidade que essa pessoa ainda pretende ter com você. é o desejo dela, é uma pretensão dela, não quer dizer que vai acontecer. Por quê? Vai depender muito do que você quer pra você, do que você vai querer. Essa pessoa entende, sim, que você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa honesta, e você é a pessoa que ela deseja ter uma reconciliação, tá? Nada mais é que isso. O desejo dela é de ter uma reconciliação com você, aonde ela possa ter ainda a segurança. Por isso, eu vejo essa pessoa tomando a iniciativa de ir até você, porque tem amor, tem desejo, e vai querer uma oportunidade, pelo menos, de demonstrar pra você que ela se encontra com uma energia de arrependimento, se encontra com uma energia aí de tentar resolver as coisas, de te trazer uma reconciliação, e ela vem até você e vai se declarar, vai falar pra você, vai nessa conversa, ela vai falar dos sentimentos dela, do que ela deseja, do erro que ela cometeu, ela vai falar pra você que reconhece realmente que não foi uma pessoa digna e merecedora de você naquele momento, tá? Então, é isso, a opção número 11, a pessoa vai vir até você, aonde você que vai decidir o destino do seu caminho com essa pessoa. Claro que é uma energia generalizada, são muitas pessoas, mas se você olhar nos comentários aí, teve pessoas aí que o acerto foi tão grande, que já voltaram, já estão com a pessoa amada, Por quê? Eu implantei uma energia apenas de pensamentos positivos, tá? E com isso a pessoa está conseguindo o objetivo dela. Recado do universo pra você. É seguro pra você amar, abra o seu coração para a energia do amor. Chamando o salmo a gêmea, tá? Suas orações, afirmações estão chamando essa pessoa. Muita gente aqui está fazendo orações, afirmações, simpatias, pra essa pessoa voltar pro seu caminho e veja o que está dando certo, porque está mexendo com essa pessoa. Hoje ela já tem um certo remorso do que possa ter feito com você, tá? Tem toda uma energia de um arrependimento. E essa pessoa vem até você, sim, tá? A maioria das pessoas, essa semana, vai ter uma comunicação da pessoa que você trouxe aqui pra mesa de jogo. Se você, por um acaso, achou que não combinou com a sua realidade, vai pra outra opção, assista os outros montinhos. Ou faça uma consulta com a sua energia, tá bom? Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa. Participe da nossa promoção também, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários, tem participado do canal, tá bom? O canal de simpatia já está pronto. Semana que vem começo, colocar as simpatias e divulgo o canal aqui pra vocês, tá bom? Pessoal, vamos dar continuidade pra quem escolheu a opção 2, a opção do nosso querido Pai Xangô. Lembrando que a opção 2 também são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa aqui, tá bom? Vamos ver o que você pode esperar dele ou dela essa semana. Lembrando que a semana é o momento que você vê o vídeo, né? É na semana que você assistir esse vídeo. Vale pra qualquer período que você assistir esse vídeo. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Somos do canal Enigma do Oriente. O canal da coruja. Quem estiver gostando aí, ó, ative o sininho, deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por todo mundo que está participando. Pessoal de Aracaju, Recife, Manaus, Olinda, Maranhão, Salvador, Bahia em si, né, Ceará. Muita gente aí deixando os comentários, participando. Florianópolis, Santa Catarina, Blumenau, São Paulo, Rio de Janeiro. Opção 2, a opção do nosso querido Pai Xangô. O que você pode esperar dele ou dela essa semana? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza a pessoa. Então, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 2 do nosso querido Pai Xangô. O que você pode esperar dele ou dela essa semana? Bom, você pode esperar novidades. Pode esperar uma movimentação dessa pessoa que você gosta, tá? Por que que eu falo isso? Eu vejo que essa pessoa vai... Você e ela vão passar por um acontecimento inesperado, aonde vai ser o ponto de partida para algo diferente na vida de vocês. O universo, eu vejo aqui que o universo vai tomar conta dessa relação aí e vai unificar vocês novamente. Aí depende se você vai querer ou não, mas vai ser feito. Eu vejo que essa pessoa vai trazer novidades nos seus caminhos. Eu vejo que vai acontecer uma oportunidade essa semana pra essa pessoa se reaproximar de você. E ela vai se reaproximar com paixão, tá? Essa pessoa tem paixão por você ainda. É uma pessoa que ela pode sim estar com alguém, porém não está feliz. Eu vejo ela que não sabe o caminho que quer seguir. Eu vejo ela com dúvidas, tá? E vejo ela realmente pensando muito em você, tá? Aqui eu posso falar pra você que vocês têm uma relação kármica. Aqui essa pessoa não consegue se desligar de você. E vejo que, de novo, que alguma coisa inesperada vai acontecer que vai fazer vocês se reaproximarem, tá bom? Essa pessoa tem um sentimento muito forte por você e vejo uma aproximação dela juntamente com você. Eu vejo que essa pessoa estava estagnada, estava parada, estava dando tempo pra ela mesma, estava refletindo a vida dela e hoje ela sabe o que ela quer. Por isso que ela procura saber de você, ela procura saber como você está. No momento ela não está bem, tá? Está passando um momento difícil, não está legal, por isso ela quer mudar a vida dela. E a mudança dela tem um nome, que é você. Você traz alegria pra essa pessoa. Por isso a energia aqui está muito forte dela se comunicar com você essa semana, movida pelo desejo. Vai acontecer com rapidez. Essa semana essa pessoa vai falar com você pra maioria das energias, trazendo de novo uma notícia inesperada. Ela vai arrumar algum tipo de desculpa para se aproximar até você, tá? E vai valer muito a pena. Ela está passando por cima do orgulho dela, mas vem por causa do amor que sente por você, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa muito, muito, hoje ela está muito equilibrada. É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ciumenta, uma pessoa até que acha que é o seu dono ou sua dona. Porém, é uma pessoa que quando sente amor, sente amor de verdade. E a ligação de vocês é muito forte, ela não vai conseguir ficar longe de você, tá? Ela vai usar qualquer tipo de artimanha para ter uma reaproximação de você. Eu vejo ela vindo e desejando conversar com você, querendo um novo sentido na vida dela. E a conexão de pensamentos entre vocês é muito grande. Quando você pensa nessa pessoa, ela também pensa em você. Por isso, você não consegue afastar os seus pensamentos dessa pessoa. Vocês estão muito ligados um ao outro, tá, pessoal? Aqui, essa pessoa vai te procurar essa semana, porque a verdade veio à luz, ela está com muita clareza e sabe realmente o que ela quer. E o que ela quer é você, novamente, na vida dela. Bom, pessoal, é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinou com a sua energia, faça uma consulta apenas com a sua energia. WhatsApp, 2199-703-7548. Participe da nossa promoção. Dá a resposta de 5 perguntinhas para o valor simbólico. O universo fala para você que essa situação envolve lua de mel e pede para você confiar, ter fé, que essa situação vai se resolver da melhor maneira possível. Pai Xangô fazendo justiça aí na vida das pessoas, né? Como sempre. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero agradecer o pessoal da Bahia, o pessoal de Porto Seguro, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, Leblon, Niterói, pessoal de Portugal, Alemanha, França, Uruguai, Paraguai, todo mundo aqui, ligado no nosso canal Enigma do Oriente, Opção 3, opção do nosso querido Pai Ogum. Ogum e meu pai. O que você pode esperar dele ou dela essa semana, pessoal? Você vai mentalizar a pessoa aí e vamos descobrir o que você pode esperar dessa pessoa que você gosta, tá bom? Lembrando aqui que a opção número 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa aqui, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga, um novo amor. Mentaliza aí. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Esse é o canal Enigma do Oriente. O que você pode esperar dele ou dela essa semana? Vamos ver, pessoal, o que você pode esperar dele ou dela essa semana? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Quem está gostando da tiragem, coloca eu nos comentários, coloca eu nos comentários. Salve, meu pai Ogum. Bom, vamos ver, pessoal, para você que escolheu a opção número 3, você nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver o que você pode esperar dele ou dela essa semana. Traz a energia desse ser humano para cá, por favor. Mentaliza essa pessoa e vamos ver. Coloca no comentário aí, está combinando com você essa tiragem? Gosto de ler todos os comentários. Muita, muita gente falando da certidão, muita gente falando que eu estou acertando bastante, bastante assertivo, né? Mas são os guias, pessoal. Quando você faz as coisas com amor, você consegue sempre dar o seu melhor, tá bom? A opção 3, a opção do nosso querido ou pai Ogum, o que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Bom, essa pessoa está vibrando por você uma coisa oculta, um sentimento desconhecido. Nem essa pessoa sabe o que está sentindo por você. Ela só sabe que é muito forte, tem muitos sentimentos e isso deixa essa pessoa com medo e deixa essa pessoa também em total insegurança, tá bom? é uma pessoa que provavelmente ela pode ter alguém na vida dela ainda ou pode estar saindo de um relacionamento. Para algumas pessoas aqui se trata de um triângulo amoroso, tá? Onde essa pessoa não está satisfeita com quem ela está e ela deseja realmente ter um término porque você chegou e balançou totalmente a vida dela, tá bom? Essa pessoa aqui está gostando bastante de você. Para quem não é um triângulo amoroso, essa pessoa terminou com alguém recentemente e já tem um apego muito forte a você. Nas duas opções, essa pessoa já está muito apegada em você, pensa demais em você, tem um desejo sexual muito forte, já tem um pouco de ciúme de você, tá? E vejo essa pessoa com muita confusão mental porque não sabe esse mix de sentimento que ela está sentindo por você, ela não sabe como pode estar acontecendo tão rápido. Por quê? Até plano de ter um relacionamento com você sério, essa pessoa já está fazendo, tá? E eu vejo que cada reencontro que vocês têm, essa energia só aumenta. Veja essa pessoa essa semana se comunicando com você, demonstrando mais sentimentos, demonstrando uma atração mais forte e para algumas pessoas ela fazendo até um convite um pouco mais quente, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você e vai trazer novidades para vocês aí, ó. Essa relação de vocês ela vai partir para uma etapa mais forte aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela quer saber tudo de você, ela tem medo de estar entrando numa fria, numa forada e por isso ela tenta sempre descobrir mais coisas de você. Em vez de ela se permitindo ter oportunidade de crescimento ao seu lado, de permitir deixar acontecer o que está sentindo em relação a você. Aqui o envolvimento entre vocês é uma coisa inevitável, tá? Logo você vai colher o melhor com essa pessoa aqui, é uma pessoa que te admira muito, gosta de você e o melhor para vocês ele está por vir, gente. Aqui eu vejo início de planos, essa pessoa está tendo planos de ter alguma coisa com você e ela vai começar a colocar isso em prática, tá? É uma pessoa que hoje ela pensa muito em você, chega a sugar essas energias, essa amizade, é uma amizade que ela tem muito medo de te perder, tem muito medo de acontecer alguma coisa e você se afasta. Ela sabe que ela tem que tomar uma decisão, isso gera dúvidas na mente dela, só que ela vai tomar essa decisão bem rápido, porque ela não quer correr o risco de perder você, que você saia do caminho dela, porque você trouxe luz, você trouxe um equilíbrio, você trouxe para essa pessoa uma energia de prosperidade, felicidade, prosperidade amorosa, essa pessoa está de bem com ela mesmo graças a você e ela tem esse reconhecimento, por isso que ela vai agir. Qual o recado do universo para você? Sentimentos românticos, seus sentimentos românticos são reais, vale a pena explorar. Preste atenção nos sinais que estão sendo dados a você. Essa pessoa está demonstrando que gosta de você e o universo pede para você prestar atenção nos sinais que ela está te dando, tá bom? Muito forte essa tiragem número 3. Por algum motivo, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. É especialidade na área amorosa. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem participado do canal, direta ou indiretamente, tá bom? Até você que deixa o dislike aí, que minha mãe é a sua vida, eu retribuo com bênçãos. Esse é o canal Enigma do Oriente, opção 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver o que que você pode esperar dessa pessoa nessa semana, tá bom? Você só vai mentalizar a pessoa e trazer a energia dela para cá. E aí eu falo para você. Quem está gostando do canal, do tema, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Você que está passando aí, não está inscrito, dá uma moral para o canal, se inscreve aí, não vai te custar nada. Pensa, quando a gente ajuda, a gente é ajudado, né pessoal? Esse é o lema do canal Enigma do Oriente, vamos ver aqui pessoal, pessoal do número 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa, o que você pode esperar dele ou dela essa semana, tá? Lembrando que a semana, independente do dia que você lê o vídeo, você vai ver esse vídeo, tá? a semana conta no dia que você estiver vendo esse vídeo, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente, vamos para a opção número 4, da minha mãe, Yansan. Salve Yansan! Yansan, Santa Bárbara Guerreira. Mentaliza aí, por favor. Então, para você que escolheu a opção 4, a opção da nossa mãe, Yansan, o que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Você pode esperar uma movimentação favorável, porque essa pessoa tem sentimento por você e eu vejo ela trazendo uma notícia importante, ela te revelando alguma coisa importante referente aos sentimentos dela, tá? Aqui eu posso garantir que vocês viverão momentos de muita paixão entre vocês dois, tá bom? essa pessoa tem sim outras opções ou tem alguém na vida dela, mas ela que só quer saber de você. Por isso que ela vai tomar uma iniciativa de tomar uma decisão para saber com quem ela vai seguir o caminho. Por quê? Onde ela está ela não está bem, tá? Ela realmente necessita de uma mudança na vida dela. Se ela está com alguém ela não está feliz, por isso ela vai mudar. Se ela está separada ela quer uma mudança porque ela saiu de um sofrimento agora e vai aproveitar essa nova oportunidade ao seu lado, tá bom? É uma pessoa que quer você e vai se permitir vivenciar o melhor da vida ao seu lado. Vejo ela finalizando uma história e iniciando um novo caminho com você. Onde eu vejo aqui uma energia de vocês vivenciarem um romance muito maravilhoso. É o renascimento do amor na sua vida. É uma renovação de tudo na vida dela e você está incluso. essa pessoa vai se libertar e vai se jogar nos seus caminhos sem mais sem menos. Quando você vê você já vai estar em um relacionamento sério com essa pessoa. Ela vai querer viver o agora e ao seu lado. Já tem apego a você e ela não vai realmente colocar empecilhos para poder vivenciar esse momento ao seu lado para que vocês possam colher o melhor da vida de vocês juntos. Ela já está planejando alguma coisa que vai trazer um equilíbrio para vocês dois. Tá bom? E ela vai colocar esse plano para seguir em frente. Ela vai se permitir fazer o que já está na mente dela relacionado a você. É uma pessoa aqui que ela vocês começaram em uma amizade o seu carinho e sua atenção que fizeram essa pessoa desabrochar o amor que ela tem por você. Que hoje ela tem uma paixão e já tem um amor. E com isso você trouxe para essa pessoa a vontade de renovar a vida. Hoje essa pessoa está com mais flexibilidade e equilíbrio já vê as coisas de uma forma diferente vocês têm uma ligação muito forte vejam que ela vai ter uma conversa franca com você e dependendo da sua resposta você vai realmente começar um relacionamento na sua vida. por quê? Você que vai dizer o que você quer para essa pessoa você vai ter a oportunidade de decidir o que você quer se você quer ela na sua vida ou não. Não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp é o 21997037548 é o número mais famoso aqui do youtube tá bom? E participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico recado do universo para você ame-se primeiro à medida que você se ama primeiro você fica mais atraente para todo mundo tá? Recado do universo perdoar e prender conforme você libera o perdão você cura o passado você curando o passado você consegue seguir a sua vida adiante esqueça todo o mal que já te fizeram todos os empecilhos esqueça as pessoas que você não deu certo os relacionamentos anteriores e viva esse relacionamento com essa pessoa que quer te dar valor gostou? se gostou deixe o seu like esse é o canal Enigma do Oriente um beijo eu vou te dar valor